O incêndio há 11 anos marcou a história do Museu Pedagógico Amador Bueno da Veiga, mas as chamas não impediram que momentos como esse, além de outros, pudessem ser contados. O prédio foi totalmente recuperado e depois de um ano fechado por causa da pandemia do coronavírus, os espaços voltaram a ser preenchidos pelas histórias. Um lado reservado para as antiguidades do audiovisual, os rádios celebrando a figura ilustre de Dalva de Oliveira. Já o violino e os outros instrumentos musicais, o famoso maestro Fábio Marasca. Além das câmeras fotográficas que, com muita dificuldade, registraram as gerações passadas. Do outro lado, peças que reforçam a contribuição da religiosidade, música e culinária africana na construção da cidade. E também dos indígenas. Por exemplo, essa urna funerária chamada Igaçaba foi encontrada por volta da década de 60 no bairro Vila Paulista. Do acervo guardado, durante todo esse tempo na reserva técnica, apenas 20% das peças estão expostas, pelo menos por enquanto. A proposta de organização dos ambientes mudou. A ideia agora é um ambiente mais integrado. Esse novo formato que a gente propôs aqui para o museu é trabalhar quanto mais próximas obras que estão aqui expostas do público, para que ele sinta parte disso. E a partir do momento que ele vê que isso é dele, que ele tem essa sensação de pertencimento, ele passa a respeitar a sua história e passa a respeitar o acervo do museu. Essa porta dá acesso a uma outra maneira de contar a história de uma cidade, através da arquitetura. E para fazer isso, o Arquivo Municipal disponibilizou de uma maneira bem diferente os projetos arquitetônicos de algumas residências. Um documento indispensável, até mesmo depois de muitos anos da obra concluída. E, portanto, nunca pode ser jogado fora. O arquivo tem uma função de dar acesso à documentação. E, no caso, agora a gente quer fazer a difusão desse material, que é justamente para dar visibilidade a essa documentação, que é produzida desde 1917 até hoje. Então, é um documento que a gente fala que é permanente, você não pode eliminar, mesmo que você digitalize. Então, a gente quer mostrar para a população que a gente tem esse conjunto documental, que faz parte do nosso patrimônio documental do município. Quem vier conferir vai poder analisar os detalhes do documento, que faz parte de um processo administrativo, mas que tem muita arte. Como a delicadeza do desenho à mão livre, das fachadas da casa e dos cômodos. A nobreza da língua portuguesa e suas mudanças. E todo o processo iconográfico para documentar a arquitetura. Além disso, para os menores, a proposta é ainda mais envolvente. Encaixar todas as peças desse quebra-cabeça que formam o registro histórico. Augusto Schmidt Filho é o dono dos trabalhos expostos e foi o primeiro construtor a ser lembrado neste espaço. Então, nós homenageamos dessa vez o Augusto Schmidt Filho, que ele era um engenheiro agrônomo e tinha licença para fazer construção na cidade. Ele foi prefeito, vereador, então ele foi o primeiro homenageado. Mas nós já estamos produzindo outros, porque esse acervo, como eu te falei, é muito extenso. E além desse tema da construção civil, o nosso acervo é muito diverso. O acervo fotográfico, o próprio acervo documental, textual. Então, a gente já tem um projeto de parceria muito grande com a Secretaria de Cultura. Outros ambientes tentam formar a linha do tempo da cidade. Neste, os objetos e fotos buscam recontar a contribuição com a economia através das indústrias de alimentos, bebidas e automobilística. Também traçam a trajetória de rio-clarenses que contribuíram para a sociedade, como os soldados que participaram da Revolução Constitucionalista de 1932, ou Ulisses Guimarães, na política nacional. E a grandeza da estrutura do transporte ferroviário de Rio Claro também tem um espaço próprio. Todo o passado está ao alcance do público novamente, claro, seguindo os critérios de segurança. A expectativa é que a pandemia acabe logo para colocar em prática outros planos. Nós vamos ter festivais de música, nós vamos ter festivais de dança, nós vamos ter apresentações de teatro e tudo que o prédio conseguir adequar para que o espetáculo aconteça aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.